Fala aí galera, mais um vídeo aí pro canal, mais um vídeo de Dream League Soccer E no vídeo de hoje vou estar reagindo aqui os jogadores que vão subir e jogadores que vão descer de overall, rapaziada Sim, e o react vai ser aqui do meu canal secundário Caso vocês ainda não sabem, eu criei um canal aí apenas para fazer esse tipo de conteúdo De jogadores que vão subir, jogadores que vão descer de overall Dos melhores jogadores em cada posição Então caso você ainda não seja inscrito aí no canal secundário, queira se inscrever Caso vocês estejam interessados nesse tipo de conteúdo, vou estar mostrando aqui o canal secundário Bom, então tá aqui rapaziada, esse aqui é o canal secundário Vou estar deixando o link dele aí no primeiro comentário fixado deste vídeo Já postei três vídeos aqui, vamos reagir aqui o primeiro Os prováveis jogadores que vão subir de overall aqui no DLS, parte 1 Bom, então já começamos aqui com o Ronald Araújo Eu tenho quase certeza que ele vai subir aí 2 de overall no jogo Vai ficar lendário e vai ser um zagueiro topíssimo, rapaziada O segundo jogador é o Berlingan Com certeza ele vai subir de overall, tá jogando demais O ruim é que o Berlingan ele tem as stats muito distribuídas, né O terceiro jogador que vai subir aqui é o Ozzyren, rapaziada O Ozzyren vai subir, só que aqui no vídeo eu coloquei mais um de overall Só que repensando, eu acho que ele sobe 2 Eu acho que ele sobe aí pra 83 de overall O que vocês acham, rapaziada? Vocês acham que o Ozzyren vem 83 de overall no jogo? O Pamecano também vai subir de overall O Pamecano tem que subir, né? Tava jogando muito bem no Bayern até a chegada do Tuchel Di Maria, Di Maria, tá carregando a Juventus Tem que subir também, né? O Kivara aqui, eu coloquei 81 Mas eu acho que ele sobe 3, rapaziada Repensando também aqui o Kivara de Skellia Eu acho que ele sobe mais 3 de overall Eu coloquei aqui no vídeo mais 2 Mas eu acho que é mais 3 de overall que ele sobe Só que, na minha opinião, a FTG tem que dar uma... Reestruturar aqui as stats do Kivara Porque mesmo subindo de overall Pode ver aqui que esses stats dele estão bem mais ou menos, né, rapaziada? Outro jogador aqui também que vai subir a certeza de subir É o Rashford Aqui no vídeo eu coloquei mais 1 Mas eu acho que é mais 2, rapaziada Eu acho que também errei aqui no vídeo Eu acho que ele sobe mais 2 aí Sobe pra 82 de overall E ele vai ficar melhor do que ele já tá, né, rapaziada? Ele já é um jogador muito bom Vale a pena contratar o Rashford no jogo Ele vai ficar ainda melhor assim que ele subir de over Próximo jogador aqui é o Hans Dale Aqui eu acho que eu já acertei, né Acredito eu que ele venha aí 80 de overall Próximo é o Grealish Finalmente tá jogando bem aí no Master City Então acredito eu que ele suba também Vinícius Júnior também vai subir E o Vinícius Júnior é assim, ó A galera comentou Vinícius Júnior vai vir 86 Vai depender do rank dele Na bola de ouro desse ano, né, rapaziada? Pra ele vir 86 Ele vai ter que ficar num rank bem alto Eu espero que a France Football Não Faça sacanagem com o Vinícius Júnior de novo, né? Próximo jogador aqui é o Odegaard Também é outro jogador que eu acredito que suba Acho que todo mundo acha que vai subir o Odegaard, né? Tá jogando demais Bruno Guimarães também O Bruno Guimarães já devia ter vindo lendário na última atualização Mas só subiu um de overall Agora eu acredito que na próxima ele suba aí pra lendário Bom, vamos reagir aqui a parte 2 também Caso vocês queiram ver aqui até o final do vídeo, rapaziada Só acompanhar lá no canal secundário Bom, essa aqui é a parte 2 dos jogadores que vão subir de over O Manguinam, certeza que ele vai subir também de over Christensen, também Saga do Barcelona, tá muito boa no campeonato espanhol, né? Courtois Courtois tem que subir, né? É possível É possível que eles vão continuar mantendo o Alisson como o melhor goleiro do jogo Militão Um dos melhores zagueiros do mundo nessa temporada Se não o melhor, né? Acho que ele disputa ali com o Rubem Dias De Vardio O Haaland tem que subir, né? Tem gente que fala aí Não, o Haaland vai subir pra 88, pra 89 Calma, rapaziada Calma Que o Haaland já é o melhor jogador do jogo, né? Ele já tem o maior overall do jogo Então não tem sentido dele subir 3 de overall Pra, sei lá, de 86 pra 89 Porque se for assim, mano Logo, logo o Haaland vai tá batendo 101 de overall Porque vai subir 3 Aí na próxima sobe mais 3 Aí na próxima mais 3 Então não tem sentido ele subir 3 de overall Sendo que ele já é o melhor jogador do jogo, né? Já tem o melhor overall junto com o Mbappé e com o Messi Talvez ele suba 2 Caso a FTG queira subir outros jogadores Como, por exemplo, o De Bruyne, né? De Bruyne também tá jogando demais É o melhor assistente dessa temporada Ele tem 25 assistências nessa temporada, mano Monstruoso o De Bruyne Mas eu acho que ele sobe pra 87 Que o De Bruyne permanece em 86 E talvez o Benzema possa subir pra 86 Mas comenta aí o que vocês acham, rapaziada Sommer Sommer garrou demais aí na Champions, né? Isaac do Newcastle Tá jogando muito bem também Wakanji Camavinga Camavinga ele tá jogando na lateral, né? Ele tá de titular, mas tá jogando na lateral Aqui também o Saliba Acredito que venha lendário aí na próxima atualização Vamos reagir agora Aos jogadores que vão descer de overall E é aquilo Caso vocês queiram ver aqui o resto do vídeo Só acompanhar lá no canal secundário, rapaziada Vamos lá, por último aqui Os jogadores que vão descer de overall Já começa aí com o Lucas Moura Menos 2 Lucas Moura que... Ele tava jogando o Sub-21 do Tottenham Não sei porquê, mano Mas apareceu aí a notícia Que ele tava jogando o Sub-21 do Tottenham Chequei até as stats dele Ele não tinha feito nenhum gol na temporada Os únicos 3 gols que ele fez na temporada Foi pelo Sub-21, né? Jogo Jota também O Liverpool em si nessa temporada tá muito mal, né? O Ibra O Ibra eu acho que ele tá lesionado Eu acho, né? Porque ele só tem 4 jogos nessa temporada E um gol apenas E a reserva do Giroud Além de ter 41 anos, né? Acho que é 41 anos que ele tem Ele tem mais de 40 Então ele tá muito velho Já virou reserva Deveria ter caído de over Na última atualização A real é que ele caiu Mas a FTG não mostrou que ele caiu, né? Porque ele continuou 78 over Mas ele perdeu estatísticas Temos também aqui o Matip Parece que o Klopp tá revezando a zaga Uma hora eu vejo o Konatê na zaga Outra hora eu vejo o Matip Lukaku Lukaku reserva da Inter Não se firmou ainda a Inter, né? Parece que vai voltar pro Chelsea Depay O Aubameyang aqui também Aubameyang tem apenas 3 gols na temporada No Barcelona ele até foi bem, né? Mas no Chelsea tá muito mal Acho que é 21 jogos que ele tem E apenas 3 gols Números ridículos pra um centroavante, né? E vamos aqui no último jogador Pro vídeo não ficar muito longo Temos aí também o Pulisic do Chelsea Vai descer aí também de overall Parece que o Chelsea quer negociar ele, né? Vai negociar um monte de jogador O Chelsea contratou um monte Vai negociar mais um monte Mano, virou bagunça agora o Chelsea, né? Virou bagunça com essa nova gestão Bom, mas então é isso, galera Espero que vocês tenham gostado do vídeo E lembrando também Vou tá postando lá no canal secundário Nesse mesmo canal aqui que eu tô reagindo Os melhores jogadores de cada posição Muita gente tem dúvida, né? Muita gente pediu pra eu atualizar aquele vídeo antigo Porque os jogadores eles subiram Outros desceram de overall E eu vou atualizar Porém, vai ser postado apenas Nesse canal aqui E também vou tá trazendo vídeos novos e exclusivos Nesse canal Sobre... Sobre algumas curiosidades aqui No DLS, beleza? Então é isso, rapaziada Espero que vocês tenham gostado do vídeo Vou ficando por aqui Valeu, fui E até o próximo vídeo Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau!